Em Rolim de Moura, no domingo, dia 29, aconteceu no estádio municipal Cassolão a grande final da sexta Copa Integração de Futebol de Campo. Uma final de deixar os torcedores com os nervos à flor da pele. Mas o Esporte Clube Paraná levou a melhor. Venceu a final por 2 a 0. Primeiramente agradecer a Deus, né, a toda a nossa equipe aí que tem levado esse time na guerra, na abraço. E graças a Deus, mais uma vitória em cima do Juventude, com todo respeito, um time bom, qualificado, mas graças a Deus, Deus nos abençoou com essa vitória. Chegou a marcar algum gol? Cheguei sim, eu não sei quantos gols que eu fiz agora, mas cheguei a fazer na semifinal, dois gols na semifinal, que classificou o nosso time para a final, graças a Deus. E dessa vez não deu para entrar, mas a gente correu, lutou, graças a Deus saímos com a vitória aí. Nada de envolvimento com o árbitro, nada de envolvimento com a dirigência do time. O Paraná é um time de tradição, já tem 27 anos de tradição e a gente entrou justamente para fazer honra a esse nome, para nos jogar o futebol, para nós advertir. Que aqui, companheiro, nas altas bancadas tem família de todos os jogadores que estão aqui no campo. Eu acredito que foi uma vitória merecida, porque o Paraná se preparou para isso. O Paraná fez por onde merecer, logicamente sempre respeitando a equipe adversária, a equipe juventude. E eu só tenho que agradecer e nesse momento nós estamos no pode de novo. Todos os jogos foram tranquilos. É normal os ânimos se esquentarem, ainda mais quando se trata de uma final. As duas equipes deram o máximo dentro de campo. Felizmente, final, um tem que sair perdedor. E dessa vez foi nosso time, mérito da equipe do Paraná, que conseguiu um golzinho ali, numa falha nossa ali, numa bola de escanteio. Passou por debaixo do nosso lateral, que estava no primeiro pau. Mas é isso aí, independente da derrota, está de parabéns a equipe do Paraná, porque lutou, foi até o fim, foi um jogo bom. Teve uma expulsão, mas isso é normal do jogo. E está de parabéns, a torcida prestigiou um bom jogo. A Copa Integração de Futebol de Campo é uma realização da Autarquia Municipal de Esportes, a Merolim. A disputa reuniu 38 equipes, aspirantes e titulares da zona rural e urbana do município, num total de 104 jogos. Todos os finais de semana, com competição, envolvendo praticamente mil atletas. Foram 38 equipes do município de Urano de Moura, todas as linhas, todos os campos rurais, toda a área urbana, jogos simultâneos ao mesmo tempo. Uma logística muito grande, com a equipe de arbitragem, com 33 árbitros, entre árbitros e assistentes. Então, e hoje vem coroar com essa grande final, com a casa cheia, um público lotado. Todos que colaboraram, muito obrigado e que venham mais eventos por aí. Ontem terminamos aí o Campeonato de Veteranos também, com grandes jogos, né? Então é uma sequência de jogos, né? E agora já estamos pensando já no próximo campeonato, que é ainda esse ano que estamos aí lançando jogos universitários para começar em novembro. Então, nossas entidades, nível superior, se preparem que venham os jogos universitários. Primeiros jogos universitários. Primeiros jogos universitários.